Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souzy e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez vamos aqui de Claudete! E vamos aqui com essa build, essa build é muito boa e esses dois breaks aí do meio, eles são feitos pra gente conseguir melhorar a nossa velocidade de voucher, não só isso como de várias coisas também, mas o nosso foco do vídeo é, são esses dois breaks aí e o combo deles faz com que a gente consiga pular a janela muito, muito rápido. Então é isso, trouxe umas partinhas legais pra você usando essa build incrível aí, só a partinha insana cara, se eu posto a partida porque ela foi boa, porque caralho né, se postar a partida ruim não dá meu irmão! Eu sou o SouzaSou e bora pras partidas! Ok, bora lá, bora lá velho, vamos então, tem um tempinho que eu não vou com essa buildzinha aqui cara, e ela é muito efetiva, muito, ela é muito forte hein, se você abusar bem velho, o bagulho fica louco mano, porque ele acha que vai te bater e do nada, bum! Já pulou a janela, não tem o que fazer, vambora velho, eu tô ouvindo um raio de terror, esquisito velho, esquisito, opa, salve, meu Deus, mas inimigo da moda hein, tem que aprender mais comigo hein, dei, 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 ih, é um Oni mané, meu Deus do céu, ele tá vindo em mim do nada mané, que que é isso cara? Cara, não vou dar hit pra ele não, vou dropar, meu Deus, não deu tempo mano, ele virou em mim do nada, ele parece que tá com uma entera bilse, sei lá velho, caramba mano, ele deu a volta por cima e pegou uma velocidade em mim velho, você tá maluco, eu acho que eu não vou me curar inteiro não, ele pegou o poder agora velho, acho que eu vou deixar 9 e 9, pra ser sincero viu mano, ele tá vindo em mim velho, ele pode ser que tenha Nurse's Call ali mano, pulei Insta, porque eu acho, acredito que dê tempo de chegar mais que seja com Dead Hard, Lau, poderia até ter fakeado, mas eu falei mano, ele pode esperar esse fake velho, vai dar bosta Toma, ele vai pular velho, sabia que ele ia pular, ele vai dar double vault não, agora eu vou reto, pra não precisar gastar pra ele dar cheque velho, eu vou gastar essa parede aqui mesmo, safe Toma, só dropa mesmo, agora eu vou reto pra cá, acho que ele vai givar Chase agora se ele ficar, é porque ele quer muito eu mano, ativou um tinker dele eu acho Que medo, o cara simplesmente desapareceu irmão, o cara parece que, parece sei lá, foi o Blight mano, do nada, bum, tava correndo pro outro lado Ok, tamo bem, foi uma excelente chase irmão, vamos fazer o gerador aqui assim, e agora ele ativou o poder, em qualquer momento ele pode chegar na gente mano, vambora Meu Deus, eu tava coçando a cara mano Meu Deus do céu, e agora família, o que que eu faço? Meu Deus do céu família, o que que tá acontecendo velho? Toma Pulei velho Sai fora mano Tchau, vou embora velho, o que que aconteceu família? Que que aconteceu família? Alguém me ajuda Meu Deus do céu velho Ok mano, acabamos o gerador Eu tô 9 e 9 da cura, eu não deixei o cara me curar por inteiro porque ele acabou de ativar o poder Inclusive vai sobrar pra mim mesmo Eu vou dar a volta por aqui Beleza velho, é muito rápido, não tem o que fazer velho Ele vazou, tá vendo? Se eu tivesse me curado eu tinha morrido agora Tá vendo? Por isso eu não me curei velho Que eu ainda tenho o dead hard velho, eu estaria morto agora, tá ligado? Doideira mano Ele tá vindo aqui boladão, já vou dar um pré-live velho Não vou dar esse mole, eu sei que ele tem tinkerer Quer dizer, eu tenho quase certeza que ele tem tinkerer Tem mesmo Ok Meu dead hard já tá carregado, o poder dele já já vai pro fim Ele deu pop nesse gerador Jogou a nice aqui, ele deu pop aqui Voltou 25% agora velho Meu Deus do céu, vambora, corre aqui mano, vambora Ah, acabaram outro gerador Meu Deus O Pob, meu Deus O Pob doone nada, vai sobrar pra mim aqui Eu vou morrer velho Meu Deus Não, 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 deu bom, deu bom Ele vai ver meu rastro, mas eu já vou ter conseguido virar aqui agora Eu vou subir aqui velho Ah, ele vazou, tá Provavelmente vai... Ah, terminei de me curar aqui Porque o poder dele já vai acabar já Eu espero, era pra eu ter esperado um pouquinho Meu Deus do céu, que medo Acabou, acabou o poder Ele tá em chase com a Maggie Então, eu vou lá pro save daquele cara Mas ele tá voltando agora também aqui Não tem muito o que eu fazer velho Meu Deus, o cara pulou do gancho com adrenalina O Pob doone, família O cara pulou do gancho com a drena, mano Coitado, velho Esse One não tá com sorte, mano Meu Deus do céu Já abriram a porta, velho Ele tá em chase com esse cara aqui Ele não é bobo Ele vai tentar carregar esse poder dele aí Pegando Pegou, agora carregou o poder, velho Agora não tem o que fazer não, mano Espero que ele ative logo Não ativou, tá vendo Não ativou o poder, velho Ele ainda vai matar a gente, mano One é complicado Ah, que maravilha Ele me viu Ele me viu, né Nossa senhora Eu nunca tranquei tanto na minha vida Mas tu na ele, na moralzinha Beleza, toma aí Beleza, valeu Ele não quebrou a pallet Vou ficar aqui que não tem como Ele pegar tão fácil assim Tá Calma A gente só não pode cair pra ele Calma Ele me viu, velho Vai dar bosta aqui, mano Eu espero que o poder dele acabe a tempo Eu vou cair aqui Não tem jeito, velho Ah, mano Não tinha o que fazer, velho Mas eles vão curar Agora o cara vai ser minha primeira no gancho Tá suave, mano Eu caí pelo David, velho Tá safe Complicado é que ele foi no David E não ficou em mim, velho O David Ferrebois tá ali Já caiu, mano Vamos ver se ele vai pegar o David agora Provavelmente ele pegue E tente me pegar Não, não, não Ele vai me pegar e vai me enganchar Mas ok Eu não morro, é minha primeira Eu não fui pro gancho O David já morre, tá ligado Então é melhor eu cair do que o David Ok Eu esqueço, mano, do primeiro Ok, velho Tem que ir lá curar Salva Salva, agora é hora Boa, velho Boa, 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 boa Boa demais, boa demais Boa demais Eu vou vazar, velho Eu vou vazar pra cá, mano É, ele podia esperar meu bottle time, velho Eu queria muito tentar salvar esse David Mas não tem como salvar esse David, velho A parte tá dropada ainda? Não, não tá Esse cara já tá curado, velho Eu vou morrer junto com esse David aqui, mano Aqui não tem pra onde a gente correr Ok, tá curado, velho Cada um tem que ir pra um lado, mano Ai, velho Ok, eu tentei salvar o David, mano Agora já era O tempo já tá acabando Eu não sei pra que que abriram a porta, velho Ah, não, velho Pior que ele foi no David Agora a mina até fugiu, velho Ah, GG Vamos ficar de oferenda, velho O cara tá lá abrindo a porta Não vai ter mais o que fazer Tentei salvar o David já ao máximo, mano Mas Não deu, velho Tentei correr pra um lado e ele pro outro Pra tentar salvar pelo menos ele Mas não dava A gente tá na Dead Zone do caralho aqui, velho Acho que é GG Ok, bora lá Bora lá, velho RPD, mano E é uma Huntress no RPD Meu Deus do céu O que tá acontecendo, cara Meu Deus, cadê ela? Ela tá ali na frente? Não, ali na frente é o Jake Caralho, velho Esse mapa aqui vai ser embaçado Ela tem Corrupt E aqui no meio não tá bloqueado Então já vamos tentar fazer girador aqui do meio, velho Vambora Meu Deus Meu Deus Eu travei inteiro Meu Deus do céu, velho Tomei ainda, travei no bagulho, mano Eu sou uma lenda, velho Eu vou reto, mano Eu vou reto que ela vai continuar a gente, com certeza, velho Ela dá a volta pelo outro lado ali Ela vai subir aqui Na real eu vou virar por aqui, ó Beleza Vambora Ela não vai conseguir acertar Vambora Beleza Não vou dropar Essa palete aqui é complicada, mano Palete contra nós é um bagulho embaçado, velho Tem que prestar muita atenção nessa palete aqui, mano Será que eu dropo? Mais Cega ela E vamos vazar daqui, velho Vambora Vaza Eu vou descer agora de novo E pegar a palete pra esse lado aqui, ó Agora eu acho que ela vai guivar de mim, velho Se ela não guivar eu vou vir pra cá, ó Porque aqui eu tenho a palete safe Vamos ver? Tá, ela tá na gente ainda, mano Vambora Eu vou vir aqui pelo lado, velho Porque senão ali ela pode Me acertar uma machadada, tá ligado? Aí eu posso pegar esse looping aqui super forte, velho Será que dá tempo? Eu tô com a... Eu pulo muito rápido, velho Não dá nem tempo de acertar o machado, mano Ela vai guivar, será? Agora ela guivou, velho Não tinha o que ela fazia aqui Agora já tomou um gerador Vambora, velho Ô, miguinha, me cura aqui, miguinha Me cura aqui, vinha Tá vindo Ganchou do nosso lado ali, velho Meu Deus do céu Eu falei tanto, meu Deus do céu Que agora eu vou substituir isso por outras palavras Só que eu acho que ela não vai vir em mim Vamos ver Ela foi aqui pra esquerda mesmo Eu posso tentar voltar Mas ela pode muito bem voltar aqui Eu não sei se ela me viu Mas eu acho que ela chegou a me ver Vou tentar finalizar o gerador E salvar aquela mina ali, velho Ó, o Jake já tá indo salvar Ela tava em chase lá com a... Com a mina que tava aqui Foi um gerador comigo Ela não pegou Até agora Ela tá tentando vir aqui Pra evitar o gerador Só que eu já vou ter finalizado, mano Nice Só vaza agora, velho E vamos já pro save da mina, velho Ela tentou voltar a tempo Mas não deu Agora ela vai pegar Pegou já mesmo Vambora Vamos pro save, velho Eita, caralho Eu vou ficar aqui atrás, velho Eu nunca fiquei aqui, mano Eu nunca fiquei aqui atrás, velho Eu nem sabia que tinha isso aqui Caralho, que doideira, mano Esse lugar de se esconder aqui, velho Atrás do computador, mano Que loucura Muito legal, velho Isso é maluco Lugazinho bom pra se esconder Ninguém vai te procurar ali, velho Maneiro, mano Ok Curado Agora vamos direto pro gerador, amiguinha Se a gente fosse perto, ela viria Ah, não É Caramba Ela vindo dali complica a vida Isso Ainda bem que ela tacou errado o bagulho, velho Vou reto por aqui Vambora, velho Meu Deus do céu E olha onde é o aparelho que o cara tá Ela vai me procurar aqui, né Ela não é boba Vaza, vaza, vaza Vou pra bem longe, velho Meu Deus Ela pegou Nossa, ela muito pegou Ah, nice Ela tinha Power Struggle, velho Perfeito Ela tinha Power Struggle, mano Ela vai vir em mim? Ela vai vir em mim Ela vai vir em mim Ela hoje é em mim Meu Deus do céu Não, ela não veio Ela foi recarregar Meu Deus Ela caiu ali Consegui desviar Se eu pegar a parede pra cá Ela vai dar em mim Acho que ela vai dar em mim Nossa Senhora Meu Deus Vou reto Ela vai tentar dar mais de game Perfeito, velho Vambora, agora vira aqui Ela não vai ter mira, exatamente Agora vamos vir pra cá E vamos descer aqui, velho Vambora, 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 vambora Patati, patatá Meu Deus Casa da mãe Joana Agora eu vou subir aqui Acho que agora ela me acerta Meu Deus Consegui desviar a nice, velho Agora eu vou pular a insta Ah, meu Perfume de abelha O que a gente tá fazendo? O que a gente tá fazendo ali, velho? O que a gente fez, mano? Nossa A gente fez muita bosta Coitada, velho Meu Câmera do Lucas Lira Enganchou o cara Derrubou o outro E pode estar vindo pra cá Complicado Eu vou lá pro save da mina, velho Acho que ela vai pegar o cara Exatamente Tem que salvar ela o mais rápido possível Então ela enganchar esse cara aqui, velho Senão pode dar bosta Mas se bem que ela tá em cima também, né? Tá consideravelmente longe, mano Ok, conseguimos save dela aqui Tranquilinho Vambora Acho que eu já vou só voltar pra lá mesmo Só vou voltar pra fazer o gerador Que a gente tá fazendo lá, né, velho Acabar que ele lá vai faltar só um Aí vai complicar muito pra Hunter Só que se ela achar essa Kate Já era, mano E eu acho que ela tá vindo aqui, velho Vai embora, Kate Que eu fico com ela, velho É, melhor curar Melhor curar a Kate Deixa eu curar ela, velho Ela não pode morrer, não Nice! O cara acabou o gerador Perfeito, velho Vambora Só curar essa mina O cara tá no primeiro gancho ainda Então o cara que acabou lá Vai pro save A gente termina o gerador aqui Nice demais, velho Vambora, 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 velho Vambora Acabamos o geradorzinho Perfeito, velho Lindo demais Agora vamos lá pro save do cara Provavelmente ele vai entrar no estrogon Não vai ter muito o que fazer Porque eu acredito que ela tenha camper... Nossa, ela não camperou o cara, velho Eu não chego antes do estrogon dele Nossa senhora Eu não sei se ele tentasse pular Eu chegaria, mano Eu acho que eu chegaria Ele tentou pular e acabou entrando no estrogon, velho Eu acho que eu conseguiria ir pro save dele Eu tinha certeza que ela tava camperando ele, velho Foi uma visão errada de jogo minha, mano Bosta Mas tudo bem, de qualquer forma Ela enganchou essa mina aqui agora Vamos ver Se ela vem por aqui Meu Deus, ela vem mesmo Meu Deus Controle de televisão Meu Deus, velho Ela veio mesmo, mano Agora sobrou pra mim Jogou nice, velho Eu vou ter que ficar por aqui mesmo, mano Aqui eu vou cair, velho Aqui eu vou cair muito, mano Dropei, velho Não, não consegue, nice Padaria do céu, Beto Agora eu vou reto pra cá Agora é hora, velho Agora é hora Perfeito, mano Consegui fazer a escolha certinha, velho Vambora Meu Deus do céu Cansei São seis horas da manhã Tá Nesse tempo aí Os caras já conseguiram se reerguer lá Agora eu vou descer Porque as portas são aqui pra baixo, mano Vou ver aqui Não sei nem pra onde eu tô indo agora, velho Pra ser sincera Só vou sair dropando aqui Igual um maluco Toma Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Alguém me ajuda, velho Meu Deus Será que ela vem por trás? Aí eu vou me ferrar Não, ela foi reto Perfeito Corre, meu Deus Aqui é a porta Aqui é a porta Mas não dá tempo Eu vou arriscar, mano Eu vou arriscar Eu vou arriscar Deu Deu Meu Deus do céu Família Você tá maluco Eu tô Tá Caralho GG, eu vou embora, mano Caralho Que chases foram essas, mano Que bagulho tenso Porque ela jogava bem, velho Dá chase contra o que ele que joga muito bem Ainda mais um A Hunter Caralho, é tenso demais Você tá maluco, velho GG Demais, família Você é louco 31 mil blues points, família Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Fechou, mano? Duas pazinhas aí com a nossa Fast Vault Build O bagulho foi doido Você tá maluco Só coisa insana acontecendo Primeira a gente foi de base Mas essa a gente conseguiu se reerguer e fugir Cara, você tá maluco Família Eu fico por aqui Fechou? Fala aí embaixo nos comentários Uma sugestão de build Algum vídeo que vocês querem que eu faça Algum killer Ou build de sub Fechou? Só fala aí pra mim Que eu vou estar trazendo pro canal Fechou, família? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve aí no canal Se não for inscrito Beleza? E eu vejo vocês num próximo vídeo Perfume de abelha It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo E eu vou pedir pra você avaliar o vídeo